Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com JAMA. Nessa videoaula, a gente vai estar resolvendo um probleminha que eu mostrei na videoaula passada. Deixa eu rodar aqui para a gente lembrar o problema. Deixa só ele inicializar aqui. Deixa ele carregar a tela. Aí, beleza, vamos mostrar o problema. Na aula passada eu mostrei como fazer campos obrigatórios. Eu vou apertar o botão novo, vou apertar o salvar, ele disparou os campos obrigatórios, ou seja, ele me deu o erro. Se eu vier aqui, apertar o botão fechar e depois apertar o botão novo de novo, perceba que ainda está em vermelho. Isso não atrapalha em nada para eu salvar alguma coisa. Eu poderia digitar aqui e mandar salvar, que não traria nenhum problema. Eu poderia salvar, por exemplo, Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo, salvar. Aqui, ele salvou Santa Cruz, mas ele fica vermelho. Isso daí deve-se pelo seguinte, o JSF, ele trabalha com esquemas de estado inválido e estado válido. Quando acontece uma exceção de campo requerido, de campo obrigatório, ele passa para o estado inválido. Aí, ele tem alguns momentos que ele não volta para o estado válido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar o JSF, toda hora que eu apertar o botão novo, eu quero que ele force a passar para o estado válido toda hora. Então, qual que é o segredo? Apertei o novo, passa para o estado válido. Ah, eu não preenchi, está inválido, fechei. Apertei o novo, volta para o válido de novo. Então, para fazer isso, eu poderia implementar na mão, ou eu posso usar o Omnifaces. Lembrando que o Omnifaces é aquele conjunto, aquela biblioteca, aquela API que surgiu para coisas, para deficiências que o JSF tem. E que todo programador JSF acabava um dia ou outro tendo que fazer o seu. O cara compilou tudo isso num projeto, o Omnifaces é o resultado disso. Uma das implementações do Omnifaces é esse Reset Input Ajax Action Listener. Esse aqui é a implementação que a gente chama para evitar esse problema. Tem várias formas de utilizar ele. Duas formas são usando o FacesConfig, que é um arquivo de configuração que nós não temos ele no projeto. Ou seja, se vocês lembraram do nosso projeto, eu não tenho esse arquivo de configuração. O FacesConfig tem sido abandonado nas últimas implementações. Até a maioria dos programadores hoje com o uso de CDI tem abandonado um pouco o uso e usado outras formas de carregar as coisas. E tem uma forma que eu posso pôr direto no botão, que é a que eu vou usar. Que é essa aqui que eu estou grifando. Ele fala o seguinte, olha. Quando você quiser chamar esse código, use o comando setActionListener, que é do próprio JSF. Só que aí você passa o type. O type aqui, no caso, ele define qual código que ele vai chamar. Ou seja, quem que vai tratar o evento. Quem vai tratar o evento é essa classe aqui. ResetInputAjaxActionListener. Onde que eu tenho que colocar isso? No nosso caso, eu tenho que colocar no botão novo. Por que no botão novo? Porque eu quero que sempre o estado passe para válido quando eu entrar no novo. Se eu apertar o salvar, estiver inválido, eu quero que fique inválido. Então não tem problema. Mas o novo, o problema que que é? Quando ele passa para o inválido e eu entro no novo, ele acaba não fazendo a validação. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar esse código aqui. Vou até copiar para não errar a digitação, porque é um pouco grande. E eu vou colocar aqui dentro do botão novo. Então eu vou achar o botão novo aqui. Então ele vai no meio do botão novo. Então eu tenho que ter abre e tem que ter fecha. Eu não vou salvar primeiramente para mostrar com o erro. Vamos mostrar o erro de novo. Botão novo. Salvar. Fechar. Botão novo. Está vermelho. Agora eu vou salvar esse comando aqui no meio. Ele está aqui no meio. E vou dar um refresh. Agora eu vou vir aqui. Botão novo. Botão salvar. Passou para o estado inválido. Vou apertar fechar. Vou apertar novo. Aí ó. Agora ele está no estado válido. Salvar. Fechar. Novo. Ou seja, ele está branco. Ele não está com marcação vermelha. No editar. Vamos ver se acontece. Por exemplo. Vamos pegar aqui a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos editar ela. Vou apertar o editar aqui. Aí ó. O botão editar também tem esse problema. Por quê? Porque alguém passou para o estado inválido. Aí antes de apertar o editar. Eu passo ele para válido. Então em resumo é sempre assim. O botão que chama uma tela. Esse botão. Depois de abrir a tela. Tem que ficar tudo válido? Tudo branco? Tem. Então usa esse comando. No caso do excluir. Eu não vou precisar. Porque o excluir não tem nenhum campo de entrada. Mas o botão novo. E o botão editar. Eles tem ó. Então vamos acertar agora no editar. Então eu vou procurar o botão editar. Ele está aqui ó. Botão editar. Depois dele então. Vou colocar o meio. Pode ser depois do atribute. Eu vou colocar esse action listener aqui. Vou salvar para a gente testar. Vou ver aqui ó. Novo. Salvar. Fechei. Vou apertar o botão novo. Estado válido. Fechar. Editar. Estado válido. Então o segredo é sempre assim. Você está com um botão. A próxima tela tem campo de entrada? Tem. 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 Tem validação de campo requerido? Tem. Então nesse botão que chama a tela. Coloque esse action listener. Que resolve o problema. Então na verdade é mais um problema estético do que um problema funcional. Porque como nós mostramos para vocês. O nosso salvar funcionou perfeitamente. Então só para. A gente fez no botão editar. E fizemos no botão novo. Se vocês sentirem necessidade. Vocês adicionam aí depois. Em outros botões. Bem pessoal. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de dar aquela força curtindo. E compartilhando o canal. E a aula. A gente se vê na próxima. Abraços.